E aí, tira o cabeção da frente, meu chapa! E aí, meus chapas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um de nossos vídeos. Dessa vez, aquele nosso vídeo que já virou uma tradição aqui no canal. São as minhas perguntas e respostas, inspiradas naquele livro Q&A Day. E começamos, na verdade, com essa tradição no ano de 2020. Vamos ver o que mudamos de 2020 pra cá. Não é mesmo, Conradinho? Estou aqui com o meu pedacinho de bolo já para comemorar. Hoje eu vou confessar pra vocês que eu estou detonada. Eu tô com faringite, laringite, sinusite e tudo mais que eu tenho direito. Porém, resolvi gravar pra não perder, né? Essa data tão especial, memorável e formidável. Mas antes de a gente continuar com as nossas perguntas, não esqueçam de já deixar a sua curtida aí pra gente. Pra incentivar a gente a continuar gravando, mais vídeos, etc, etc. Não vamos colocar nesse vídeo todas as respostas, tá? Dos anos anteriores. Vai ser uma forma bem resumida. Então, se você perdeu, depois vai ficar o link aqui. E conforme eu vou respondendo aqui, vocês podem colocar a resposta de vocês aí no comentário. Beleza? Então tá bom. Vamos lá, enquanto isso eu vou comendo o meu bolinho, porque é tradição gravar esse vídeo e comer bolo, né gente? E hoje vejam que eu estou com uma espinha diferente. No último era aqui na testa. É só isso que tá diferente, né? É, só isso. Vamos lá. Primeira pergunta. Quantos anos você está fazendo? 33 anos. 34 aninhos. 35 aninhos. Isso é fácil, hein? Você está velha demais pra quê? Pra pular no pula-pula do dia das crianças. Pra frequentar o prézinho. Pra entrar nos rodízios sem pagar nada. Porque eu não sou mais uma criança. Eles me irritam. Você é jovem demais pra quê? Eu sou jovem demais para morrer. Morrer. Pra morrer, obviamente. Eu só tenho 35 anos. Vou morrer? Tô doida? Quais são as suas duas comfort foods favoritas? Acarajé. 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 E... Torresmo. Baião de dois. E Torresmo. Quantas horas você se exercita por semana? Acho que agora tá dando uma hora por semana. Que eu tô fazendo uns 20 minutos de yoga, assim, mais ou menos. Zero. Olha, agora que eu voltei a trabalhar, eu caminho até a escola um quilômetro e meio, volto um quilômetro e meio. Olha pra câmera, não olha pra mim. Eu quilômetro três caminhos por dia. E eu também corro atrás das crianças e brinco de várias brincadeiras. Então, todo dia eu faço exercício. Quantas horas isso dá por semana? Digamos que umas 20 minutos. Próxima pergunta. Manda bala. Qual sua rede social favorita? Mete bala. Te amo. Te amo. Eu não sou mais tão chegada em rede social, eu acho. Mas eu acho que o Instagram eu gosto mais. Cara, atualmente eu tô gostando muito do Discord. Acho que eu já respondi. Tik Toks. Eu tô gostando muito do Tik Tok. Embora eu não produza conteúdo pro Tik Tok, eu me ensaio muito assistindo os vídeos. Mete bala, te amo. Cheirosa, te amo. Qual é o filme mais próximo da sua história de vida atualmente? Vamos adicionar o atualmente, porque senão você vai responder a mesma coisa a todo vídeo. Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade. Cara, mas o Escritores da Liberdade tem tudo a ver com a minha vida. Que tipo de objeto você ainda tem da sua infância? Eu tenho uma Barbie que minha avó Vilma me deu. A Barbie que minha avó Vilma me deu. A Barbie que minha avó Vilma me deu. Se você pudesse sair com uma celebridade por uma hora, quem seria? Com a Carolina Maria de Jesus, eu acho. Alex Lairo. Henrique Cavill. Por que não? Ele é meu amigo. O que que te fez rir hoje? Foi o cartão que eu recebi da minha aluna. Muito fofo. Peraí, deixa eu mostrar. Depois da meia-noite, você jogando Gartic e fazendo os desenhos do Smurfs e do Peter Pan, que parecia o Robin Hood. O coelho assistindo Turma da Mônica na TV. Minha chapa. Feliz aniversário pro Fernanda. Amor. Aí eu ri muito, porque eles começaram a usar o bordão, né? Meu chapa. Isso me fez muito feliz hoje. Descreva o seu trabalho dos sonhos. Eu já trabalho no trabalho dos meus sonhos, que é trabalhar com criança. Eu gosto, assim, de um trabalho kinder-ovo, todo de uma surpresa diferente. E isso eu tenho com contato com as crianças. Essa relação que eu tenho de igual pra igual com a molecada, de receber meus feedbacks diários, os carinhos e tudo mais. E a gente aprender juntos, né? Juntos e juntas. Porém, contudo, todavia, eu sei que eu já repeti nos anos anteriores e vou repetir. Infelizmente, há muito descaso por parte dos governantes, enfim, outros setores da sociedade com os profissionais da educação. Então, infelizmente, a gente não é tão valorizado como deveria, né? Fale de um hábito ruim seu. Eu falo gritando. Só que eu só levo bronca. Eu não acho ruim, porque minha família toda fala gritando. Aí, quando eu falo gritando aqui, eu levo bronca. Nos dias que eu tava ficando muito triste, aí eu falava, hum, eu tenho que me permitir comer uma coisa muito gostosa. Aí eu tava gastando muito com delivery. Eu falo gritando. Eu falo berrando. Talvez por isso que eu esteja rouca também. Como seria uma estátua sua? Seria peladona. Ah, porque, tipo, toda estátua é peladona. E eu estaria fazendo assim, ó. Sou eu, fazendo assim, escrito embaixo. Show! E atualmente seria assim. E aí embaixo tá escrito. E aí, meu chapa? E posso estar pelada? Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo agora, onde estaria? Na casa dos meus pais, porque eu tô com saudade dos dois. Na casa dos meus pais. Tô com saudade deles. Visitando meu vô em Muritiba. Porque meu vô tá muito, muito velhinho. E faz tempo que eu não vou visitá-lo. Quais roupas mostram a verdadeira você? Atualmente, calça legging preta. Allstar. E alguma blusinha, camiseta. Pode ser uma regata preta. Pode ser uma camiseta de banda. Pretas, geralmente. Atualmente, pijamas, né? Por causa da pandemia. Mas eu gosto muito de roupa preta e Allstar. Camisa xadrez. Atualmente, eu tô usando muito tênis vans. Coturno. Allstar. Padrão xadrez. Roupa xadrez. Tal. Camisa de banda. Eu gosto bastante. Camisas engraçadas. Batom preto. Batom vermelho. Dependendo pra onde eu vou. Você é uma pessoa extrovertida, introvertida ou um pouco dos dois? Eu sou extrovertida total. Então, eu não preciso estar com pessoas o tempo todo. As pessoas falam que não. Que, ah, não parece e tal. Eu sou uma introvertida que disfarço muito bem. Eu gosto de fazer as coisas quietinhas, na minha e tal. Muito raramente eu tenho vontade de me socializar, enfim. Mas eu produzo mais. Eu sou mais produtiva. Enquanto eu estou sozinha, fechadinha na minha concha. E tenho meu espaço respeitado. Inclusive, se eu passo muito tempo com muito contato social, no dia seguinte eu preciso dormir o dia inteiro pra recarregar minhas energias. Ah, e antes de a gente continuar, galera. Se vocês não seguem ainda o nosso canal, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam aqui embaixo. E ativem o sininho para receber as notificações. Blay, blay. Ah, e se você quiser fazer uma doação, agora estamos aceitando também. Tem o botãozinho Valeu Demais. Quando você se sentiu que foi entendida? Eu sinto hoje que eu sou entendida toda vez que eu converso com o Conrado. Porque ele é a pessoa que mais me entende nesse mundo e não me julga. Mas ao mesmo tempo também fala, opa, peraí, tem coisa errada, tem coisa que pode melhorar. Nos anos anteriores eu sei que eu mencionei você em situações com você. Mas atualmente eu estou com uma diretora na minha escola maravilhosa. Não é o tipo de pessoa que vai te ouvir e concordar com tudo que você fala. Mas ela tem um jeito, ela ouve, ela entende e muitas vezes ela aponta. Será que é isso mesmo? Não poderia ser de um outro jeito? Vamos melhorar aqui? Vamos dar as mãos e vamos juntas? Se você tivesse o seu canal de TV, qual seria o programa que passaria lá? Fernanda Bem Demais. Fernanda Bem Demais. Você tem tendência a guardar dinheiro ou gastar dinheiro? Gastar. Gastar. Eu comecei a me controlar muito, 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 muito. Ok, não estou conseguindo guardar dinheiro como eu deveria, inclusive não estou guardando dinheiro nenhum, mas eu estou conseguindo me controlar muito mais. Qual é o seu cheiro favorito? Eu gosto de cheiro de café, fornalenha, fornalense, você está passando a rua e eu sinto aquele cheiro, nossa senhora, que cheiro bom. Meu cheiro favorito é o cheiro que eu sentia quando eu era pequena e entrava numa quitanda com a minha mãe, que era uma quitanda de uma japonesa, que tinha do lado do prédio onde eu morava quando eu era pequena, quando eu tinha uns 4 anos. Era um misto de cheiro de fruta com cheiro de pãozinho fresco, eu não sei explicar, que ele é o melhor cheiro do mundo, eu nunca mais senti aquele cheiro. Faz muito tempo que eu não sinto esse cheiro. Como é você na cozinha? Ah, quando eu quero eu cozinho alguma coisa da hora, mas geralmente quem está fazendo as comidas, as refeições é o Conrado e tem dia assim que eu estou com vontade de comer alguma coisa específica, eu faço, só que eu sou um desastre, eu faço muita bagunça, eu deixo tudo sujo, o Conrado fica bravo, mas eu não lavo a louça, porque o combinado aqui é, se eu cozinho você lava, não é? Mas é isso, eu mando bem quando eu quero, não é Conrado? Duas vezes por ano. Se você pudesse ser membro de uma banda por um dia, qual seria? Não seria uma banda, mas eu acho que eu poderia participar de um clipe com o Russian Village Boys, eu gosto muito deles. Uma das minhas maiores vantagens é aprender a cantar gutural. Eu ia querer cantar igual o Alex Lairo do Children of Bodom. Do Children of Bodom, eu seria. Porque eles são tipo aqueles caras que tocam metal, mas não se consideram metaleiros, sabe? Porque eles tiram um sarro com isso de metaleiro. Eles pegam uma música da Britney Spears e fazem na zoeira. Faziam, né? Se existisse um desenho animado da sua família, qual seria a sua frase? Ah, como é bom ser feliz. Pronto, gostei. Eu falaria, ah, como é bom ser feliz. Que que é isso? Ou, bom demais. E aí, meus chapas? Eu posso responder o que eu quiser. Qual foi a coisa mais aventureira que você fez recentemente? Quando eu fui pra... acho que foi pra Paraty. Acho que era em Trindade. E tinha uma praia que você só conseguia chegar escalando umas pedras. Só que eu tenho cagaço de pedra. E aí eu tive que atravessar de uma praia pra outra no meio do mar. E era muito perigoso. Foi muito aventureiro, eu acho. Minha tatuagem... isso é aventureiro, vai. Tem que ter muita coragem pra furar o braço. Quando foi a última vez que você bebeu? Mas, tipo, enchi o caneco pra ser mal? Tá registrado aqui nesse log. Foi realmente a última. Vixe Maria, foi no último sábado? Foi no boteco do bodega, tá registrado. Não fechou, inclusive. Bom demais, fiquei muito louca. Que eu passei muito mal, vomitei muito. E pedi perdão para o Conrado, como sempre. Dancei no chão na via. Oh, funk é bom demais. E eu tinha falado no ano passado que nunca mais iria beber desse jeito. Primeira e última vez. Se você pudesse ficar invisível por uma hora, o que você faria? Ah, não sei. Eu não ia... o que eu ia fazer enquanto eu estiver... Já sei. Ia dar susto nas pessoas. Eu ia pregar peça nas pessoas. Ia ver várias pessoas peladinhas. E ia fazer muitas pegadinhas. Eu ia dar susto nas pessoas peladinhas. Ah, ha, 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 ha. Como eu sou uma ovada. O que é que te dá energia? Botar o dedo na tomada. Red Bull? Não, mentira. O que me dá energia é cafeína. Café. Receber o feedback das crianças. Ver a felicidade deles por estar lá. Ver que eu estou contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento deles e delas. Isso é o que me dá energia atualmente, eu acho. O que é que te dá medo, mas você faz mesmo assim? Falar em público. Falar em público. Falar em público. Eu tenho pavor de falar em público, gente. Mas tem que falar, né? Tem que fazer reunião. Tem que fazer as coisas tudo. Ah, e matar bicho. Se você tivesse dinheiro para começar um negócio, qual seria? Ah, acho que eu investiria em equipamento para continuar fazendo um vídeo as coisas que eu gosto. Ah, eu acho que eu melhoraria os equipamentos aqui do canal, alugaria um espaço melhor para gravar, sei lá. Esse seria meu negócio. Reduziria um pouquinho da minha carga horária na escola para poder me dedicar ao canal, produção de conteúdo, essas coisas que eu gosto, mesmo que seja por hobby mesmo. Mas não seria um investimento assim para ganhar dinheiro, eu acho. O que é que te irrita atualmente? Ego inflado. Muito. Falta de humildade. Hipocrisia, cara. Quando as pessoas não me ouvem. Fingem que ouvem, mas não buscam entender. Não necessariamente concordar. Não precisa concordar comigo, mas pelo menos eu ouvi, sabe? Intolerância. Intolerância especialmente com minorias. Inclui a iminoria também as crianças. O que você gosta muito de fazer, mas não tem tempo? Ah, tudo eu tenho tempo para fazer, eu acho. Mas eu não tenho dinheiro. Eu gosto muito de fazer aula de bateria. Tocar bateria. Falta dinheiro. E talvez desenhar também. Tentar desenhar um pouco mais. Eu acho que eu desenharia mais. Mas é pura cara de pau mesmo. Não é que eu não tenho tempo, não. Mas não é que falta tempo, falta vergonha da cara. O que você falaria para a Fernanda do passado? Cuida muito da sua saúde. Coma coisas saudáveis. Faça exercício físico. Trabalhe menos, Fernanda. Não vale a pena. Não esquente a cabeça com o seu trabalho. E uma mensagem positiva. Você vai ficar muito mais gata com o passar do tempo. Você vai ter uma caraquinha. Calma que vai ficar tudo bem. Com todas essas fases, com todas essas crises, apesar dos pesares, você vai aprender muita coisa. E vai se fortalecer. Vão chegar pessoas na sua vida que vão te fazer se sentir muito melhor também. Que estarão ao seu lado, lutando com você. E algumas dessas pessoas, inclusive, que na época você tinha problema, hoje você vai conseguir ressignificar suas relações. Se você pudesse pedir uma coisa para a Fernanda do futuro, o que seria? Nunca coma neve amarela. Quero dinheiro. Pode pedir. Ah não, o dinheiro não vai chegar. Não, você que tem que guardar dinheiro para ela. Fernanda do futuro. Eu espero que você tenha economizado um pouquinho mais de dinheiro. Tenha realizado seu sonho de viajar para vários lugares. Conhecer vários lugares diferentes e pessoas diferentes. E esteja cuidando dos seus pais bem velhinhos. E limpando a bundinha deles. Tô de olho. Por favor, eu tô fazendo agora um baita, sabe o que eu fiz para economizar dinheiro? Para não gastar dinheiro, na verdade. Então vai viajar, mulher. Vai conhecer o mundo. Cria vergonha na cara. Não se desmotive, Fernanda. Fases ruins sempre vêm. Você sabe, você já superou muita coisa. Continue a nadar. Como você resumiria o seu último ano? Olha, no ano passado, do dia 30 para cá, foi meio estressante. Precisei me afastar, mesmo que eu estivesse em serviço remoto, em home office. Porém, conforme eu fui voltando para a escola, foi me dando um gasto. Foi me dando uma animação e tudo mais. Foi muito corrido. Eu fico muito chateada por não ter conseguido conciliar com o canal. Mas não porque eu não tive tempo, mas porque eu fiquei workaholic mesmo e viciadaço no trabalho da escola, em fazer as coisas, em trazer coisas para a casa das crianças. Isso eu quero, pelo menos, dar uma amenizada, não fazer tanto nesse próximo semestre. E me dedicar ao canal também, voltar aos pouquinhos. Tem sido um ano bem tranquilo, sabe? Tem sido um ano de superações também. Você quer casar comigo? Você está brincando? Não, eu estou perguntando. Você não quer? Eu quero casar com você. Ah, então casa comigo. Você vai me perguntar isso todo ano? Vou, até casar. Tá bom, a última pergunta é essa. Não, não é. Eu estou brincando. Pode ser uma outra pergunta. É que a gente não tem dinheiro, galera. Inclusive, você quer que a gente case e faça uma doação aqui no Valeu Demais. O que você pretende realizar até o dia 30 do próximo ano? Pagar metade da minha dívida. Com a ajiota? Isso eu quero. Que a ajiota, por favor. Com o banco, que é muito mais cruel. É a ajiota que não quebra a perna. É a ajiota que não... Ele não quebra a perna. E é isso, meus chapas. Terminamos por aqui. Mais um aniversário. O que foi que você está rindo? Está terminando o vídeo? Estou. E estava bom o bolo? É mesmo, né? Terminamos por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E mais esta data muito especial, muito importante. Tudo bem que não é mais 30 de junho, né? Mas a gente faz de conta. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho